E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. Se não faz freestyle eu vou te dizer, se a tensão é rima pro barreto você vai perder, eu sou mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro, mas quem tem o maior coco dessa porra é você. Você sabe que eu sou o trem, eu tenho o maior coco e o maior cérebro também, meu mano, sabe que eu sou o trem, vai me ensinar a fazer RP, como que vai ensinar o que você nem tem? O que eu não tenho? É isso que você pensa, eu não sou MC, sou caçador de recompensa, sabe por que eu faço rima? Então você para, vou tirar duas coisas pra fora, seu coração e a sua cara. Então você tira do meu coração, abre o venta e leva um pouco de improvisação, meu mano, você é um vacilão, de você eu não vou tirar nada, porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom, é que na hora é perfeito, você vai dar rima e é desse jeito, na hora você critica toda a minha construção, a sua tá ligado, tá ligado, tá ligado, uma quase frase de efeito. Então meu mano, você liga no caô, tá ligado, tá ligado, tá ligado, mas o MC na minha frente ainda não ligou, eu tô esperando você ligar, eu quero ver tentar, cadê o ataque porra, não sabe nem atacar. Ainda não ligou? Você não faz rap improvisado? Por ser criado o Rio de Janeiro, você tem que entender que os pretos sempre vivem acordado. Você quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio, calma lá, improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Barreto, sozinho! Barreto, sozinho! Bico com a palavra, faço mágica, mano, por isso qualquer que vem brincando, tira-ponte da cartola, é o abracadabra. Claro que é KO, porque você é insuficiente, até porque tudo que eu escutei foi caô na minha frente. Você tá ligado, mas que até agora você perde que eu tô no gatilho, veio com round todo feitinho, mandando com meu nome os trocadilhos. Não é desse jeito não, vou te mostrar que eu mando pro cemitério, vai continuar brincando com as palavras até entender que esse jogo é sério. E agora você vai perder, não vai ter como mista passar porque nessa pista eu atropelei você. Você pode vir falar até o bolão e vir falando o que você quiser, mas não adianta se você não é monstrão e no seu verso você deu o pé. Porque você tá andando na contramão e se tá nela sem volta de ré, pode vir pagando de monstrão, só não seja homem pra testar minha fé. Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira, esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Cê sabe que seu freestyle é velho, não testa sua fé cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado, cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado. Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada, realmente é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, toquei meu mano, aqui é dois, eu desci pro play e espanquei um playboy. Ai meu mano, sabe que eu sou chutebalde, esquece o play, o cut é underground. Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga, cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando, não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço free, favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor meu mano, você sair, a favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado, a favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado, tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o meu legado, esse é seu fim, claro que vai ter vários mano igual você que se inspira em mim. A favela não é você e vários cara, pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada. Respeito pra caralho a história que cê fez, mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez. Eu sei que no final de tudo você constou aqui mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita também casa lá sua frente. Tô querendo fazer rima mano aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez meu mano eu fiz isso, verso verdadeiro só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letra desde pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho tem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração, manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende, que na partida você que suspira. Toma cuidado a Levins que respira, e se ela respira ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best prosa cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado minha parceira que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Paulinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. Foda, 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 foda e disse que não pode. O bicho isso vai aparecer é fulido, se eu não grito que só desativeram o sentido, nem vai aparecer. Você não se esquece, depois que me enfrenta é todo equilis a parede. Você tá certa, isso você tem que vir também, mas você sabe que eu faço nada nessa parada. Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém, você não muda nada e continua sendo nada. Eu não tô devendo, eu tô pagando E por isso eu tô te batendo e você apanhando É pra falar o que sente, então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Pera um pouco, te mato porque eu sou poético Eu não crio a asa, eu tô no pique do energético É por isso que cê não se engane O Red Bull da asa, mas quem derruba a casa é o tsunami Eu não vou pra ganhar, pois o cante não é dor mamu Por isso que eu demonstro minha essência Windows XP, rap é um jogo, não vai ganhar, então tenha paciência Tenho paciência, meu mano, eu já te retiro Mas na batalha, meu mano, você é um vírus Cê sinta o ponto de visão, que papo torto Você é um fuzil que eu deixo em ponto morto Pode ser, ei, ei, ei Cê deixa em ponto morto, mas gure na amarela Aí eu economizo gasosa, pois eu desço uma banguela Te deixando bandela, pra você entender, ô camarada Tua ameaça nunca foi detectada Eu entendi sua rima Rima de caderno Cê tá ligado, você teve amor paterno Você não é elegante, nem teve amor paterno Cê vai descer bandela, mas é para o inferno Inferno de cante Cê é arrogante, por isso aqui cê vira É, a rima de caderno te livra Mas a morte contra o guri é nem Deus que te livra Vem, eu vou avante Você citou do inferno de cante Cê tá ligado, foi previsto Desce pro inferno de cante, eu te ensino a fazer um disco Não sei, porque você é cuzão É um disco, mas eu sou discotequeiro Me chame DJ hoje, você gira na minha mão Não é que você peca Cê tá ligado, meu mano, o seu verso é prega Não é discotequeiro A rima você peca Porque eu canto e no teu caixão dança É discoteca Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal RimaSolo HD Tamo junto, é nóis Falou RimaSolo HD